Bom, uma última conclusão que eu acho que é muito importante para essa questão do golpe militar. De um ponto de vista geral, essas análises também são todas inúteis porque elas não analisam a situação política concreta. Para entender por que os militares falaram que vai ter golpe militar é preciso analisar o que está acontecendo no Brasil nesse momento, coisa que ninguém fez. Primeiro vamos descartar os pretextos. Não tem nada a ver com a corrupção, porque os militares são avalistas do atual governo. São avalistas de todos os partidos burgueses que são corruptos. Não tem nada a ver com isso. Está certo? O problema é a situação complicada em que o golpe se meteu. Porque vejam bem, o general golpista, ele declarou o seguinte, se as instituições não derem cabo e tal, nós vamos impor uma solução. Agora vejam bem, ele usou uma palavra-chave que a gente precisa prestar atenção para analisar o que a pessoa está falando. A palavra-chave qual que é? Retirar as pessoas envolvidas em ilícitos da vida pública. Vejam bem a expressão que ele usou, retirar da vida pública. Por que ele não colocou que o pessoal tem que ir para a cadeia? Não seria mais normal? Ele é um brucutu fascista, o Mourão. Hoje em dia é fácil de ver, porque ele está cheio de filme dele na internet e tal. Ele é um militar de extrema direita. Ele defendeu o Brilhante Ustra. O Dói Kod, ele é um defensor da ditadura militar de 64. Por que ele não falou colocar na cadeia? Se eu sou um brucutu fascista, o natural é falar que vai botar na cadeia. Até o melhor seria falar que vai matar todo mundo. Mas aí seria um exagero. Pelo menos colocar na cadeia. Não é? Por que ele usou uma expressão tão... Tão suave, tão doce como retirar da vida pública? Isso aí não chamou a atenção de vocês? Quando vocês ouviram a declaração dele, me chamou muito a atenção. Quem que tem que ser retirado da vida pública? O Temer? O Temer vai continuar aí. O Aécio Neves? A pesquisa diz que ele não ganha nem da Dilma. Que ele perde para a Dilma o Senado em Minas Gerais. Quem mais? O Geddel? O... Quem? O Cabral? No Rio de Janeiro? O Pezão? Isso aí tudo já está fora da vida pública. É, não é? Quem que está na vida pública que está incomodando todo mundo? Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o problema do golpe. O problema do golpe é que eles estão assistindo a possibilidade de que o golpe não feche. A continuidade do golpe que foi dado contra a Dilma seria, estabelece um governo tampão, em 2018 elegem o Macron brasileiro, mais direitista, mais truculento, com Dória, por exemplo. Não chega a ser um Bolsonaro, mas um tipo Dória, ou até uma pessoa mais palatável para o eleitorado. E esse governo aí, já devidamente eleito, de maneira democrática, com apoio popular, blá 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 blá, vai colocar em prática um plano ainda mais violento contra a população. Então, se o pessoal se rebelar, o exército é chamado constitucionalmente a intervir em todos os momentos que for necessário. Esse seria o plano. Um ditador civil, apoiado pelas forças armadas, e por uma eleição completamente fajuta, dominada, etc e tal. O povo desmoralizado, porque ganhou a eleição à direita. Você vê como é a psicologia da esquerda, né? Como o Dória ganhou a eleição aqui, então o pessoal ataca ele com uma certa reserva. Não fala que ele é ditador, que ele não tem apoio popular nenhum, que tudo isso é mentira, não fala isso aí. Porque a esquerda, de um modo geral, e isso daí influencia um amplo setor da população, tem esse misticismo religioso da democracia, do voto. Eu, por exemplo, não vejo a legitimidade do Dória. Pra mim a eleição foi uma fraude, tá certo? E esse cara aí, ele tá aí porque ele foi empossado a partir de um golpe. Assim como a maioria dos prefeitos do país inteiro. Com ataque ao PT, etc e tal. E a eleição de 2018 vai ser pior ainda. Só que acontece o seguinte, com o Lula na parada, a eleição vai complicar. A situação, os golpistas, eles correm o risco de perder o controle da situação. Não que o Lula ganharia necessariamente. Mas que eles teriam que fazer tantas coisas para que o Lula perdesse a eleição. E eles teriam que enfrentar uma enorme polarização nacional. O simples fato do Lula ser candidato, já mobilizaria uma boa parte do país que viu o resultado das reformas do Temer contra qualquer candidato. É difícil você apresentar um candidato aí, está difícil, né? Que tenha uma cara esquerdista. E eles também não querem colocar um esquerdista. Eles querem colocar um direitista. Então, o candidato direitista que é a favor da privatização, que ataca os direitos trabalhistas, teria que se enfrentar com o Lula, depois que eles fizeram todo esse trabalho de destruição dos direitos políticos e sociais dos trabalhadores. É uma fórmula potencialmente muito explosiva. Quer dizer, a situação tende a escapar dos golpistas. Por exemplo, está visível, nessa altura do campeonato, até um fator secundário da situação. Está visível que o imperialismo, os setores mais direitistas, vão fazer uma ofensiva grande para tirar o Temer agora de novo. Colocar o Rodrigo Maia, tem até especulação de que o Aldo Rebelo seria vice do Maia, numa eleição indireta. Ele saiu do PCdoB, né? E entrou no PSB. Dizem que foram os próprios militares que orientaram ele a fazer isso daí. Ele já foi ministro da defesa e tal. Mas os militares não estão no golpe, vamos acreditar nisso aí, não tem nada a ver. Bom, isso daí é parte da manobra, porque se o Temer for presidente, vai ser difícil evitar essa polarização. Quer dizer, quanto pior a situação, não quer dizer que eles necessariamente vão perder a eleição. Mas o resultado da eleição não basta ser uma vitória. Precisa aparecer como uma vitória legítima. E num quadro de grande polarização nacional, uma vitória que não vai ser nem um pouquinho legítima, vai aparecer como uma vitória ilegítima. E vai colocar o próximo governo sob o signo da fragilidade política total. Se ele ganhar, etc, 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 etc. É por isso que os militares estão falando que ou são retirados da vida pública todos os que cometeram ilícitos, ou eles vão intervir. Porque, veja bem, é um problema de ter um ouvido treinado. A frase que o ouvido estaria esperando era o seguinte, tem que colocar todos esses corruptos na cadeia. Essa é a frase do general Mourão. Por isso que, quando ele fala isso daí, ele não está falando em nome próprio. Quer dizer, os militares têm um plano estratégico para o conjunto da situação política, diferentemente da esquerda, é muito realista. E se ele falou que eles vão intervir, é porque eles consideram que a situação chegou num ponto de fragilidade muito grande. Por isso, ele já está falando em intervir. Ele não foi nessa reunião da loja maçônica para fazer ameaças bans. Quando o cidadão pergunta para ele, ele fala assim, Ah, muito boa, excelente pergunta, ele fala. Excelente pergunta. Por que excelente pergunta? Porque ele já estava esperando que alguém perguntasse para ele não ter que introduzir o assunto a ele mesmo. Às vezes, ele até chamou o cara e falou, faz essa pergunta aqui. Ele falou, ah, excelente pergunta. E explicou que o golpe de Estado está aí. Eles estão mobilizando uma opinião a favor do golpe de Estado. Existe uma ampla mobilização em todo o país em favor do golpe de Estado. E os que não fazem propaganda abertamente em função do golpe de Estado, eles fazem uma propaganda que auxilia a possibilidade do golpe de Estado. As ações agressivas e propagandistas desse grupo fascista MBL, elas vão na linha também do confronto. Então, nós temos que prestar atenção nisso daí. O que os militares estão falando, o que todos falaram, para bom entendedor, é o seguinte. A situação política, ela está... entrou numa etapa muito crítica. Ou nós damos um jeito nisso daí, tira o Lula da eleição, mas de uma maneira... Não é só tirar o cara da eleição. Precisa tirar ele da eleição de uma maneira que pareça boa. Eles estão sentindo a oposição que existe, a condenação do Lula e tudo mais. Eles estão vendo que o parlamento, a guerra entre os setores da burguesia, está criando uma situação de desmoralização da direita, que vai se refletir na constituição de um próximo governo. Se tudo isso daí não fecha, se não é possível armar uma situação onde um governo de direita apareça como um governo legítimo, que possa ser, se não apoiado, pelo menos seja respeitado pela população, Então, os militares vão ter que intervir, por isso eles já estão bem avançados nesse patamar, vão ter que colocar a ordem na casa e dar a impressão de que o país está entrando nos eixos, de que o pessoal está fazendo uma coisa certa. Certo? Então, por exemplo, se eles intervêm, tiram o Temer, então por que eles tiraram o Temer? Porque o Temer é corrupto. Mentira. Eles sempre apoiaram o Temer. Se eles esplogarem o STF, é porque o STF está aí defendendo os corruptos. Se fecharem o Congresso Nacional e depois chamarem novas eleições, é porque o Congresso é uma quadrilha de bandidos que todo mundo já sabe. Então, parece assim, a corrupção é o pretexto ideal para dar uma certa legitimidade à intervenção. Estão limpando o cenário político do país. Estão tirando o estrume todo do estábulo, que está para lá de sujo. Essa que é a questão. Por isso que a ameaça do golpe militar é uma ameaça muito real e iminente. A CIDADE NO BRASIL